Tá tudo de bom, tá tudo de bom, no Bonanza, tá tudo de bom, um bocinho bem baixinho, baratinho, umidinho, que é tudo de bom. Feijão Carioca Meu Biju, R$ 5,29, flocão de milho Nutrivita, R$ 0,85, café ouro verde moído, R$ 2,75, linguiça Toscana Wilson, R$ 6,99. São João do Bonanza, é tudo de bom. Amém.